Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores dessa segunda-feira, 12 de junho, haverá a apresentação do projeto de lei que modifica o nome do atual Parque de Eventos Cidade dos Cavalos para Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Vigolo, Rosane Pinzão Garcia e Fabiano André Dumer, do Partido Progressista. Além da apresentação, os pedidos de informação sobre a Rede de Proteção Social da Política Pública da Assistência Social em TAPES. Também o pedido de informação sobre o número de servidores de cargo em comissão, função gratificada e gratificação de atividade executiva nas secretarias do município. Tramita também o pedido de providências do vereador Eduardo Simchen para o escoamento da água acumulada nas ruas Professor Lisvieira e na rua Adílis Peixoto. A sessão originária desta segunda-feira começa às 18h no Plenário Armando Gross.